Você tem que pensar nisso. Nos Estados Unidos, a cada um minuto, morrem três pessoas por doença cardiovascular. Quantas pessoas morreram em uma hora, em 60 minutos, e a cada um minuto morrem três pessoas? São estatísticas americanas. Ou seja, morrem muito mais gente de doença cardiovascular até do que essas pandemias que as pessoas tanto se assustam. Morrem muito mais. Então, eu estou muito mais preocupado porque isso é muito importante para a nossa saúde. É como está a nossa capacidade imunológica. Muitas das pessoas que morrem por causa desse vírus maldito que está no ambiente, é porque ela já tem um corpo pré-inflamado. E quando chega o vírus, é como se você colocasse gasolina no fogo. E aí você faz aquela inflamação, aquela tempestade inflamatória, e a pessoa acaba tendo um problema mais grave. Então, o que você tem que fazer? É desinflamar o seu corpo. Como é que você desinflama o seu corpo? Principalmente enchendo o seu corpo de fitoquímicos. E não é com suplementos vitamínicos, porque o suplemento vitamínico é uma nutrição desequilibrada. Na natureza, as coisas estão todas equilibradas, né? De uma forma complexa, estruturada, diversificada e equilibrada. Aí quando você toma um suplemento de vitamina C, é uma coisa totalmente desequilibrada. Não é assim que você nutre o seu corpo. Você nutre o seu corpo dando tudo, como eu falei, né? O princípio da diversidade. Diversificar com a maior diversidade de cores, de sabores, de cheiros, texturas. As nossas bactérias gostam disso. E também não adianta ficar tomando probiótico. Uma das bactérias mais importantes hoje, como prevenção, principalmente de cancro, chama-se Arcamância mucinifilia. Essa bactéria... Você dá probiótico, você não vai criar mais essa bactéria. Você consegue criar essa bactéria colocando no seu corpo polifenóis. Você tem que comer framboesa, tem que comer mirtilo, tem que comer murangos, etc. A Român é uma fonte excelente de polifenóis que vão nutrir essa bactéria. Essa bactéria que proteste. Então você começa a ter a sua imunidade muito mais tranquila.